E aí galera, mais uma tampa aí ó, trabalhosa, dá uma olhada aí pra vocês verem. Isso é só pra gente conseguir soltar pra ser colocada a armadilha. Olha aí pessoal. Às vezes a madrugada aqui é meio tenebrosa pra gente, viu? Pras pessoas que não tem noção aí, às vezes, do nosso trabalho. Dá uma olhada aí ó. Aí tem que encarar essa marretinha, vou mostrar pra vocês aqui ó. Ela deve ter uns 10 quilos. Aqui não dá. Olha lá. Tem que colocar a armadilha. E é isso aí galera. Tamo indo pra...